Como uma mesa farta especial Preparada no deserto Como água fresca do manancial Vinda no momento certo Como chuva que cai em pleno verão Faz brotar uma semente Assim brota as promessas do Senhor Na esperança do crente Deus faz assim Vela por mim Me ama Luta por mim Vence por mim Me ama Deus faz assim Vela por mim Me ama Luta por mim Vence por mim Me ama Me ama Me ama O seu lar Sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre aquilo que você entregou Baixa tão somente Crer O nosso Deus Ele faz assim É assim Se Ele prometeu Ele vai cumprir Se Ele começou Ele vai concluir Bom dia Bom dia Bom dia E que Deus abençoe Pesamos para vivemos É um Deus É um Deus que está pronto Só do aspecto material Financeiro Deus cuida da alma Aleluia Cuida do nosso bem estar Aqui dentro Porque muitas vezes Nós estamos bem Lá fora Mas aqui dentro Só Ele sabe Acontece muito né amor Das pessoas estarem bem Você olha e fala Nossa fulano está bem Mas quando você vai observar A pessoa está bem Só por fora Quantas pessoas Você que está aí Não conhece Que aparentemente Estão bem Elas sorriem Mas quando a gente Dá uma olhada Assim no sorriso dela O Espírito Santo Nos revela Por trás do sorriso dela Que existe uma tristeza Aleluia Que existe um desamparo Que existe uma solidão Que aquela pessoa De repente começou a amar Mais ficar só Do que estar com as pessoas Tudo isso É falta do amor de Deus Da presença de Deus Aleluia Mas a palavra diz Que Deus cuidou de mim Em tudo Até da minha alma Olha que lindo né Que provisão maravilhosa E a palavra de Deus Diz que Deus Você mesmo acabou de falar agora Amor Que Deus conclui O que começa Verdade Então Deus não vai salvar ninguém E deixar de cuidar de tudo Não é verdade Porque Ele começou Ele vai concluir É Olha o que Jesus Cristo Falou no livro de Mateus No capítulo 6 Do versículo 30 ao 33 Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe E amanhã É lançada ao fogo Não vestirá muito mais A vocês Homens de pequena fé Portanto Não se preocupem Dizendo Que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois os pagães É quem correm Atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês precisam delas Busquem Pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentados A vocês Aqui a palavra Essa palavra é forte Jesus quando estava falando Isso aqui Ele estava dizendo assim Vocês se preocupam muito Com o material Se preocupam muito Com o que vai comer Com o que vai vestir Como vai ser o dia de amanhã Tem pessoas Está tomando o café da manhã Já está preocupado Com a janta E hoje na casa Olha a dispensa Diz hoje Tem café Tem almoço Tem janta Mas amanhã Deus está dizendo Busque o reino de Deus E a sua justiça E ele vai acrescentar Aleluia Ele vai abençoar tudo A palavra está dizendo Se ele veste bem os campos Com as suas folhas O trigo com seus pendões Alimenta os pássaros do campo Não cuidará muito mais De nós homens Vocês homens de pequena fé Que são imagens Semelhança de Deus Busquem o reino de Deus E sua justiça E ele cuida de tudo 1 Timóteo 6,17 Ordena aos que são ricos No presente mundo Que não seja arrogante Nem ponha sua esperança Na incerteza da riqueza Mas em Deus Que de tudo nos provê Ricamente para a nossa satisfação É Esse aqui é um recado Dado pelo Espírito Santo Através de Paulo A Timóteo Nessa primeira carta 6,17 Dizendo que muitas pessoas São ricas e são arrogantes Elas se sentem mais importantes Do que as outras Às vezes até querem pisar Nas outras Muitas vezes querem humilhar E a palavra de Deus Está chamando a atenção Exatamente para isso Não se prenda a isso Não seja arrogante Por ter isso Porque a riqueza É uma incerteza Você não sabe O que vai acontecer amanhã Quantas pessoas Que nós vimos Tão bonitas Saudáveis Fortes Ricas E de repente Vemos elas Vegetando Vivendo sem viver O seu dinheiro Tudo que juntou Não adiantou nada Aleluia Não se viu para nada Salmo 78 Versículos de 19 a 22 Duvidaram de Deus Dizendo Poderá Deus preparar Uma mesa no deserto? Sabemos que Quando Ele feriu a rocha A alga brotou E jorrou Em torrentes Mas conseguirá também Dar-nos de comer? Poderá suprir de car No seu povo? O Senhor os ouviu E enfureceu-se Como fogo Atacou Jacó E Suárez levantou-se Contra Israel Pois eles não creram Em Deus Nem confiaram No poder Salvador Salvador O seu poder salvador Aqui você vê Deus dizendo assim Vocês viram A água brotar Da rocha Viram o mar vermelho Se abrir Viram as águas De mar amarga Se tornarem Águas doces E agora estão Duvidando de mim Ele está dizendo assim Vocês estão duvidando De mim Vocês estão achando Que eu não vou Dar o comer a vocês Eu não vou cuidar De vocês Essa palavra É uma palavra Que fala muito Ao nosso coração Para a gente Nunca duvidar De Deus Com relação A nossa manutenção Com relação Ao bem-estar Da nossa família Para a gente Nunca colocar dúvida No amor Desse Deus Tremendo Desse Deus Grandioso Desse Deus Que tudo pode Aleluia Verdade Muitas vezes Você Eu tenho certeza Que não tem Ninguém aqui Me ouvindo Que possa dizer Que nunca recebeu Nada de Deus Aleluia Então já pensou Se um de nós Que já recebemos Tanto de Deus E ainda estamos recebendo E de repente Pensar que ele Não vai mais nos ajudar Como vai ficar O coração de Deus Aleluia Ele vai dizer Como é que você Duvida do meu amor Será possível Que meu filho Na cruz Não é o suficiente Para você crer Que eu lhe dei O melhor que eu tinha E na minha palavra Está escrito Que se Deus nos deu Seu filho Jesus Para ir na cruz Por nós Não nos dará Muito mais E ele nos deu isso Quando nós éramos pecadores Imagine aí Quando eu vivia No mundo do pecado Você vivia No mundo do pecado Deus nos deu Jesus como salvador E a Bíblia diz Não nos dará Muito mais E estando nós Agora caminhando Com Jesus Aleluia É tremendo né 2 Coríntios Capítulo 9 Versículos 8, 9 e 10 E Deus é poderoso Para fazer Que toda a graça Ele seja Acrescentado Para que em todas As coisas Em todo o tempo Tendo tudo O que é necessário Vocês transbordem Toda boa obra Como está escrito Distribuiu Deu os seus bens Aos necessitados A sua justiça Dura para sempre Aquele que supre A semente Aos que semeia E o pão Ao que comem Também lhe suprirá E multiplicará A semente E fará crescer Os frutos Da sua justiça Deus está falando Daquelas pessoas Que dão semente Para quem planta Pessoas que Cuidam da obra De Deus Abençoa a obra De Deus Com seus dízimos Com suas ofertas Ele está falando Da multiplicação Que ele vai fazer Na vida dessas pessoas Que a sua justiça Suprirá todas As suas necessidades Aleluia Mas ele também está falando Daquelas pessoas Que não tem coragem De abrir a mão Para abençoar a ninguém Aquelas pessoas Que são avarentas Mão fechada Mão mirrada Aquelas pessoas Que tem dinheiro E vê um pobre Morrendo de fome E não tem coragem De socorrê-lo Passa de largo Como é na parábola Aleluia Do bom samaritano Vê uma pessoa ferida Passa por longe Para não ter que estender a mão Para não ter que enfiar a mão no bolso Para não ter que abençoar aquela pessoa Aqui Deus está dizendo exatamente isso E é recompensado Aquele que dá o pão Aquele que dá a semente Aquele que distribui os bens Aos necessitados Deus está dizendo Aquele que ajuda o pobre Será ajudado por mim Aleluia Eu tenho pregado muito sobre isso Para abrir os olhos dos irmãos Para eles verem que a provisão de Deus Ela é abundante Para quem tem um coração bom Para quem sabe que Deus tem recompensa Para nos dar Porque irmãos Se todas as pessoas da terra Resolvessem Fazer como na igreja primitiva Que a palavra de Deus diz Que eles davam tudo o que tinham E não faltava nada para ninguém Não haveria essa fome Não haveria essas guerras Não haveria tudo o que existe E nós sabemos que A alegria de Deus Seria muito grande Se nós tivéssemos Um povo Santo Ao ponto de dizer assim Não vou deixar ninguém Passar fome Perto de mim Aleluia Todos que estiverem Perto de mim Serão alcançados Olha aqui Que palavra mais bonita No Salmo 104 Do versículo 27 Ao versículo 30 Lê amor Todos eles dirigem o seu olhar a ti Esperando que lhes dê O alimento no tempo certo Tu lhes dás E eles o recolhem Abre a tua mão E sacia-se de coisas boas Quando escondo o rosto Entram em pânico Quando lhe retiras o fôlego Morre e volta ao pó Quando sopras o teu fôlego Eles são criados E renovas a face da terra Aqui está falando da presença de Deus Quando Deus está olhando Está com a provisão dele Sobre nossas vidas Nós temos vida Temos alegria Basta você ver a chuva A chuva cai no solo Renova a terra Tudo fica verde Tudo fica bonito Tudo fica belo Quando Deus tira A seca Os matos secos Os animais morrendo de fome As pessoas passando necessidade Quando Deus tira o fôlego de vida Volta ao pó Diz a palavra Morre e volta ao pó Quando Deus sopra o fôlego Eles são criados Quando Deus traz sua provisão Renova a face da terra É para todos nós sabermos Que não podemos fazer nada Sem Deus Nada Você sabe o que é? Nada É nada sem Deus Não tem como caminhar sem Deus Não tem como tentar fazer sem Deus Porque não vai dar certo Nós só seremos felizes Se caminharmos com Deus Aleluia Na direção de Deus Olha o que diz essa palavra aqui Do Salmo 145 Do versículo 14 ao 20 O Senhor ampara todos Que caem E levanta Todos que estão prostados Os olhos de todos Estão voltados para ti Eita glória E tu lhes dás o alimento Devido o tempo Abre a tua mão E satisfazes os desejos De todos os seres vivos O Senhor é justo Em todos os seus caminhos E bondoso Em tudo o que faz O Senhor está perto De todos que o invocam De todos que o invocam Com sinceridade Aleluia Aleluia Ele realiza os desejos Daqueles que o temem E ouve os O ouve gritar Por socorro e os salva O Senhor cuida de todos Que o amam Mas a todos os ímpios Destruirá A todos os ímpios Destruirá Essa palavra é forte Este Salmo é belíssimo Eu gosto muito do versículo 19 e 20 Que ele ouve Aqueles que são justos Aqueles que temem a ele Aqueles que buscam A face dele Aqueles que estão dispostos A fazer a sua vontade Glórias a Deus Nós vamos orar agora Vamos ler aqui O Salmo 65 9 a 13 amor Cuida da terra Cuida da terra e a regas Fartamente a enriqueces Os rachos de Deus transbordam Para que nunca falte o trigo Pois assim ordenaste Encharcas os seus sucos e a planilhas E a planilhas os seus torrões Tu amoleces com chuva E abençoa suas colhetas Coroa o ano com a tua bondade E por onde passas Emana fartura Aleluia Fartura Vertem as passagens do deserto E as colinas se vestem de alegria Os campos se revestem de rebanho E os vales se cobrem de trigo Eles exultam e cantam de alegria Louvado seja o nome de Jesus Aleluia A alegria do Senhor Está presente nas suas bênçãos Na sua fartura Em tudo aquilo que ele faz Por cada um de nós Nós vamos orar e agradecer a Deus Vamos orar e dizer para Deus Do quanto nós o amamos Sim, meu Deus O nosso Deus é o nosso oásis Ele é o Deus que tudo pode nos E nesta oração Nós vamos pedir o suprimento de Deus Vamos clamar para que o Senhor Tenha misericórdia Sim, meu Deus Para que Deus possa estender a sua mão Santo Pai, eterno e poderoso Deus Sim, meu Deus Senhor, nós queremos pedir, Senhor Perdão pelas vezes que duvidamos Do teu poder, Pai Olhando para a terra seca Às vezes imaginamos que a chuva não vai cair Que a tua provisão não vai chegar Senhor, nós sabemos que muitas vezes Não acreditamos Nos teus provimentos Mas a tua palavra diz Que o Senhor faz brotar água da rocha Cair água das montanhas Deus, a tua palavra diz Que o Senhor abre caminho no deserto Enche a terra seca E água abundante Oh, Papaizinho querido Deus amado Nós estamos aqui hoje Orando, pedindo ao Senhor Que estenda a tua mão santa Sobre a vida de cada irmão e irmã Que nos acompanha Sobre a vida daqueles, Pai querido Que compartilham, Senhor, esta oração Que são inscritos e se inscrevem no canal Sobre a vida dos nossos dizimistas e ofertantes Que nos ajudam a fazer a tua obra Estende, Pai, a tua mão santa Sobre a vida das tuas filhas e filhos Que com amor no coração Sustentam a igreja pão da vida Fazendo tudo o que o Senhor manda fazer É, Deus A nossa alegria é grande, Pai Porque nós sabemos O quanto o Senhor tem abençoado Teus filhos e filhos O Senhor tem cuidado Tem sustentado com pão Com água, com alegria Com a presença do teu Santo Espírito Porque tudo o que o Senhor faz É abundante, é sobrando É transbordando Os rios, os mares Os lagos É tudo abundante, Deus Oh, Deus Enche a vida do teu povo de alegria Do teu Santo Espírito E visita, Deus A felicidade de cada um de nós Em ter o Senhor presente em nossas vidas E a nossa gratidão, meu Paizinho Por termos Jesus Cristo O sacrifício de Jesus Oh, Deus Nós agradecemos, Pai Por esta rádio Por esta TV Por este canal Pela vida de cada um, Deus Que faz voto e propósito com esta obra Cada um que nos ajuda, Deus Com seus dízimos e ofertas Cada um que ora por esta obra Por compreender que esta obra É uma obra que nasceu no teu coração E o nosso pedido, Pai É para que haja abundância Transbordar, Pai Na vida deles Multiplicação, Deus Enche, Jesus A vida de todo o povo Que é pão da vida De perto e à distância Da tua santa e maravilhosa presença Porque tu és grande, meu Pai E obrigado, Senhor Abençoa, Deus O almoço dos moradores de rua Que vamos distribuir daqui a pouco Abençoa-os Que nos ajuda a alimentar eles, Pai Que nos ajuda a alimentar as crianças As famílias As obras sociais da igreja Estende a tua mão Multiplica, Deus Abundantemente na vida de cada um Com as tuas ricas bênçãos Para a glória do teu santo e maravilhoso nome É que pedimos e agradecemos No nome do Senhor Jesus Cristo Amém, meu Pai Glória a Deus 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 Louvado seja o nome de Jesus Nosso coraçãozinho Cheio de amor De gratidão a Deus Pela sua vida Fica na paz Deus abençoe a sua vida Poderosamente A noite tem o culto da família Na igreja Pão da vida Fica na paz Beijo nas nossas Obelins Você não é inscrito no canal Então por favor Inscreva-se aqui Dê o seu like E compartilhe Amém Amém amor Amém Amém Amém